O amor não show Desandou a maionese Em crise, em casa No grave momento em que passou O amor não show Perto do fim do coração A alma e a calma de leve Foi sonho ou ilusão Que me deixou amor assim Tonta na mão da solidão Pisando as lágrimas no som O que sobrou do amor em mim O amor não show A reza e a peça Tudo o que vive Tudo o que cresce E me parece Que até mesmo A reza e a peça O amor não show 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 A alma e a calma de leve A alma e a calma de leve Foi sonho ou o amor não show 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 A CIDADE NO BRASIL